Música Meu corpo queima de desejo De ter você só mais uma vez Queria repetir os beijos E aquele amor que a gente fez Não sei se é desejo ou loucura Que me faz sonhar com você Se até nos sonhos me tortura Como é que eu posso te esquecer Foi um encontro fatal Eu nunca tive um caso igual Foi bom mas hoje me faz mal Sem teu amor eu não sinto prazer Destino ou fatalidade Tristeza ou felicidade A minha vida é só contradição Amor ou coisa passageira Amante, amigo ou companheira Foi aventura que virou paixão Não sei se é desejo ou loucura E me faz sonhar com você Se até nos sonhos me tortura Como é que eu posso te esquecer Foi um encontro fatal Foi um encontro fatal Eu nunca tive um caso igual Foi bom mas hoje me faz mal Sem teu amor eu não sinto prazer Destino ou fatalidade Destino ou fatalidade Tristeza ou felicidade A minha vida é só contradição Amor ou coisa passageira Amante, amigo ou companheira Foi aventura que virou paixão A minha vida é só se eu tol